Olá, essa semana eu peguei uma gaita aqui um pouco incomum, uma Todeskin Super 6 original de fábrica, branca com os detalhes bordô. Muito bonita a gaita. Eu tinha feito a afinação dela um mês ou dois atrás e botado uma captação AZS. E agora ele me trouxe para trocar o que era cromado por dourado. Cantoneira de fole, parafuso do fole, suporte de alça. Também foi trocado o remonte que era prata e foi colocado o bordô. Vou deixar o vídeo aí com vocês para ver o antes e o depois do nosso serviço. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.